Hoje você vai saber como fazer uma boa iluminação para gravar vídeo-aulas. Fica no vídeo, vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, eu sou videomaker e nesse canal eu trago um monte de dicas para você fazer os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Seja eles gravando com câmeras semiprofissionais ou profissionais ou até mesmo o seu celular. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Hoje em dia está muito alto essa criação de conteúdo, você criar cursos, vídeo-aulas, tutoriais, está muito em alta e é um negócio que vai crescer muito mais daqui para frente. Você que é um profissional, seja a área que for, quiser entregar, dar esse teu conhecimento de forma online, vou mostrar como você pode fazer uma boa iluminação para gravar os seus vídeos, as vídeo-aulas do seu material, do seu conteúdo. Então vamos lá e eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar para fazer essa iluminação. A iluminação que eu vou mostrar para vocês hoje, a configuração de posicionamento de luz que eu vou mostrar para vocês é essa que eu estou utilizando aqui. Eu estou utilizando um softbox, uma luz, um tubo de LED linear e luzes práticas, que são luzes de decoração. Então eu vou mostrar para vocês detalhado o que é e como posicionar essas luzes. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou gravar aqui com o celular, como é que está esse posicionamento das luzes e o tipo de luz e o tipo de equipamento que vocês vão precisar para gravar as vídeo-aulas, tá? Então aqui na frente eu tenho um softbox, tá? Esse softbox ele está sendo a minha luz principal aqui do cenário. Ele está num tripé. Não reparem a bagunça, tá pessoal? É criador de conteúdo, é assim mesmo. Ele está num tripé, tá? E o softbox aqui fazendo então essa luz principal. Ele está na minha diagonal, acima da minha cabeça e inclinado para mim, tá? Então é isso que vocês vão precisar fazer. Tem um softbox para utilizar de luz principal porque ele dá uma luz bem bonita, bem suave por conta do difusor aqui, ó. Então o softbox como luz principal, dentro dele tem uma lâmpada de LED de 45 watts, dessas que vocês encontram no mercado mesmo, tá? Lâmpada de LED comum de 45 watts para dar uma boa luz, né? Uma boa iluminação. Então vamos aqui para trás. Aqui eu tenho um LED linear, né? Ele é um LED de tubo também encontrado em mercado, material de construção, qualquer lugar você encontra. É um tubo de LED de 9 watts. Ele vai servir como uma luz de preenchimento, né? Porque o principal vai gerar uma sombra, né? De um lado do vídeo. Então esse aqui vem como um contra para fazer o preenchimento das sombras. E aqui eu coloquei ele também num tripézinho e um grampo aqui, ó, para segurar. Mas você pode colocar ele fixo já na parede, tá? O apoio aí é com vocês. Aqui está a câmera, então ele fica de um lado, né? Para fazer o preenchimento e a luz principal de outro lado. Então aqui atrás eu vou mostrar então a luz prática, tá? Aqui eu tenho um LED colorido. É LED de jardim, tá galera? Não é nada demais, não é nenhum equipamento profissional de vídeo, nada. LED comum de jardim, refletor de 30 watts. Ele é RGB, então ele é colorido, tem todas as cores. Só para dar, né? Um charmezinho aqui no cenário. E aqui do lado tem mais umas luzes práticas, né? Luzes práticas é essas luzes que usa para compor, né? Ajudar na estética da cena, né? Do seu vídeo. Aqui tem uma lâmpada amarela. E ali também um LED de tubo, igual aquele outro que eu mostrei para vocês. Para dar esse fundo, né? Clarear o meu cenário aqui. E é isso pessoal. Vocês viram que são equipamentos simples? Como eu falei, as lâmpadas, compra em qualquer lugar. No mercado, material de construção, você vai encontrar esse tipo de lâmpada, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Na internet também você encontra com toda a facilidade. Softbox, extremamente simples, tá? Um desse aqui custa 200, 300 reais, tá? Um softbox desse. E ele vai te dar uma luz, né? Com uma qualidade muito boa. Porque esse difusor, né? Esse pano que tem branco na frente da luz. Ele deixa mais suave, né? Essa iluminação. Então isso traz uma qualidade bem maior para o seu vídeo, tá? O LED de tubo, né? O linear ali. Ele é feito para a bancada de cozinha, né? Para você colocar embaixo do armário. E a gente adapta ele para trazer mais qualidade para os nossos vídeos. Então, um LED desse aí custa 50 reais. A lâmpada também custa, em média, 50 reais. Então você não vai gastar muito para ter uma luz, né? Uma boa iluminação para o seu vídeo. E as luzes de fundo aqui também não tem segredo nenhum. Com certeza você tem já em casa alguma lâmpada amarela. Ou até você pode pegar, né? Luz branca. Colocar papel solofane colorido. Para gerar uma cor. Para gerar, né? Uma luz dessa de fundo com cor, tá? Você não precisa necessariamente ter um LED RGB para fazer um fundo colorido. Então, usa a criatividade aí que vai dar muito certo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Um jeito simples, tá? E muito eficiente de você fazer uma boa iluminação para gravar as suas videoaulas, tá? Os seus vídeos de conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. Se gostou do vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal. Se ainda não se inscreveu, não esquece. Clica aí no botão de se inscrever. E até o próximo vídeo.